Eu lembro de quando a gente ia pra escola estudar Os professores davam as aulas, era bem mais fácil Mais fácil também ficou com o Goiás Tec Projeto novo do governo pra educação avançar Goiás Tec, a esperança, é a esperança Goiás Tec é o projeto de educação de todo o estado Tem aulas online ao vivo e atendimento Professores à disposição de qualquer aluno Tornando a vida mais fácil pra educação avançar Goiás Tec, a esperança Aê 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 Amém